Passa o beat, põe no ar Minha beat, não quer voar Botei no esporte pro escapar, mente estralar Toquei o coço no poste, quem tava lá? Gatolina, ia, o comedor de prima, ia Segue o seu encanto, sorriso, me hipnotiza, pisa Só tem que escudei a sua brisa Subi, põe no ar Minha beat, não quer voar Botei no esporte pro escapar, mente estralar Toquei o coço no poste, quem tava lá? Gatolina, ia, o comedor de prima, ia Segue o seu encanto, sorriso, me hipnotiza, pisa Só tem que escudei a sua brisa E ela diz, fode, fode, lambe, lambe, mete bem Nunca vi tempo ruim, chupada dentro da bênção Eu sou um sujeito ruim, mundo mora pra ninguém Se quer um troço, tira esse roupa, me hit the gang Balança bonita Transar na cabine, que ela gostar de grita Se eu falar que eu amo, ela ainda acredita Rola mais um, que essa porra é ruim, não é guaravita Big on big, põe no ar Minha beat, não quer voar Botei no esporte pro escapar, mente estralar Toquei o coço no poste, quem tava lá? Gatolina, ia, o comedor de prima, ia Seu sexo no encanto, sorriso, me hipnotiza, pisa Seu sexo no encanto, sorriso, me hipnotiza E a sua brisa